Jair Auto É um LTZ, esse carro completão De R$ 32,900 por R$ 31,900 Cliente Shop Tour leva milão de desconto Para encerrar esse Megane O Megane 2008, 1.6, câmbio mecânico Completão com airbag duplo Apenas R$ 29,500 E de presente para você, cliente Shop Tour Comprando qualquer carro essa semana aqui na Jair Auto Você recebe o tanque cheio, um presente para você, cliente Shop Tour Olha, acesse agora o site Que é jairauto.com.br Eles tem também vendas online Que é vendas.jairauto.com.br Ou você pode dar uma passada aqui na Kennedy Aqui na esquina eu confere spoiler O telefone daqui é o 3332-0605 A Jair Auto está esperando, vem conferir